Olá, muito prazer, eu sou Ingrid Samberlini, diretora franqueada da Evo Estágios Curitiba e Região. Somos uma agência de integração empresa escola, fazemos todo o processo seletivo e gestão da contratação de estagiados. Tem pelo menos 15 anos de experiência na área da educação e 3 anos de experiência na área de RH, duas áreas interligadas. Principalmente aí por conta da pandemia, tivemos que nos adaptar a muitas coisas, coisas essas, novas tecnologias criadas e inseridas no mercado de trabalho. Muitos estudantes, muitos profissionais da área de tecnologia da informação, já têm o conhecimento do Big Data, porém outras empresas, outros segmentos de empresas desconheciam totalmente. E o que é o Big Data? Nada mais é do que um sistema de armazenamento de dados. Primeiramente, dados esses protegidos pela lei, precisa ter. A inserção desses dados dentro do sistema faz com que a empresa tenha acesso a tudo que for necessário. Por exemplo, um Big Data na área de RH. Lá nós colocamos os dados dos candidatos e das empresas que nos contratam também. Colocamos o que aquele candidato está estudando, se ele tem conhecimento específico numa área, em que área que ele quer seguir voltado para o estudo dele. Então, são informações e muitas informações que precisam desse armazenamento. E aí, quando nós vamos iniciar um processo seletivo de recrutamento, seleção e a gestão também, esse sistema Big Data, ele nos permite a ter acesso a fazer uma busca refinada, a fazer uma busca precisa do candidato para uma determinada vaga. Isso faz com que otimize o nosso tempo. Nosso que eu digo, eu recrutadora e empresa que nos contrata, para que a gente possa ter a assertividade na entrega daquele candidato. Ou seja, através do Big Data, Big Data, nós conseguimos concluir essa pesquisa. Concluindo essa pesquisa, conseguimos dar continuidade num processo seletivo. Além do Big Data, nós temos também a questão do metaverso. O metaverso surgiu basicamente aí no ano passado, 2022, quando muitos falavam e muitos acharam que era algo mais voltado para um avatar. Mas não, como eu disse, nós precisamos nos adaptar, nos moldar. E o metaverso permitiu isso. Por quê? Por conta da pandemia, muitas pessoas não conseguiam ir até os seus trabalhos para poder desenvolver as suas atividades. Então, algumas demandas faziam da própria casa. E o metaverso é que permite isso. Por quê? Por conta da pandemia, muitas pessoas não conseguiam ir até os seus trabalhos para poder desenvolver as suas atividades. Então, algumas demandas faziam da própria casa. E o metaverso é que permite isso. Por quê? O metaverso, ele tem como característica principal fazer tudo de forma virtual, porém humanizada. Então, hoje, no RH, nós conseguimos fazer todo o processo seletivo com a utilização do Big Data e também do metaverso, de forma que tudo passa a ser online. Então, entrevistas são feitas online, todo o processo seletivo, mesmo que ele seja específico, por exemplo, uma redação, conseguimos fazer de forma online também. A gestão, tudo de forma online. Big Data e metaverso estão totalmente interligados. E os dois vieram contribuir para nós, empresas, na otimização do nosso trabalho, na assertividade da entrega dos candidatos. Então, assim, a questão do RH, o que que o RH, o que que essas duas ferramentas trouxe hoje para o RH? Otimização do tempo, que é o que a maioria das empresas buscam. Redução de custos. Por quê? Hoje, o trabalhador, ele não precisa, teoricamente, se deslocar até o seu local de trabalho. Ele pode fazer tudo da própria casa, por conta do metaverso e do Big Data. Hoje, quando a gente fala em redução de custos das empresas, as empresas não precisam pagar o deslocamento do seu colaborador, porque pode fazer tudo de casa. Então, a questão do Big Data e metaverso estão inteiramente ligadas. E seria muito importante de todas as empresas saberem disso, que aí vocês conseguem, sim, fazer tudo da própria casa, otimizando, mais uma vez, o tempo e diminuindo aí a questão financeira, a saúde da sua empresa.